Um corredor de umidade ainda atua sobre a metade norte do Brasil e é responsável por nuvens carregadas entre o interior do nordeste e do norte do país. Já choveu mais de 100 milímetros em algumas áreas entre o interior da Bahia, Tocantins, Maranhão e Pará. No decorrer desta segunda metade da semana, ainda tem previsão para algumas chuvas de moderada intensidade entre o interior nordestino e norte do país. Só que a tendência é de enfraquecimento desse corredor de umidade e, aos poucos, essa chuva perde força. E o destaque passa a ser o retorno das chuvas para o centro-sul do país. No decorrer desta segunda metade da semana, as instabilidades voltam a ficar concentradas sobre as áreas mais ao sul, porque já tem uma frente fria chegando ao sul do país e esse sistema deve espalhar chuvas, especialmente sobre os estados da região sul, partes do sudeste e do centro-oeste. E no final de semana, teremos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica, que posteriormente vai dar origem a um ciclone e a uma frente fria, que devem trazer chuvas fortes, especialmente entre o domingo e a próxima segunda-feira, para áreas mais ao oeste da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Nestas áreas, além da previsão de um alto volume de chuva, também tem risco para ventania e até queda de granizo. À medida que essa frente fria vai avançando no decorrer da próxima semana, a chuva deve se espalhar pela metade norte do Brasil. Teremos a formação de um novo corredor de umidade aqui sobre estas áreas, que deve potencializar chuvas novamente sobre o interior da fronteira agrícola do Mato Peiba. Então, a partir de agora, a umidade no solo deve aumentar rapidamente sobre estas áreas. Enquanto isso, no centro-oeste, o destaque para a próxima semana é o avanço de uma intensa massa de ar de origem polar, que acompanha a passagem da frente fria. Essa massa de ar frio, que também é seca, garante tempo mais aberto aqui, entre o interior da região sul, partes do sudeste, centro-oeste, até áreas mais ao sul da região norte, nos primeiros dias do mês de novembro. E, além disso, tem previsão para um declínio bastante acentuado das temperaturas. São esperadas temperaturas atípicas para a época do ano, em partes do sul, sudeste, centro-oeste e até áreas mais ao sul da região norte, fenômeno conhecido como friagem. No sul do país, tem risco até mesmo para a formação de geadas nos primeiros dias do mês de novembro, geadas que podem atingir áreas produtoras do interior do Rio Grande do Sul até o sul paranaense. E geadas, neste momento, são prejudiciais para as lavouras de inverno, especialmente o trigo, que ainda está em estágio de floração no interior gaúcho, e também faz com que o processo de germinação e desenvolvimento das culturas de verão se torne mais lento. Então, fica o alerta para esse frio intenso que está previsto para o início do mês de novembro.